Tá, dá pra gente terminar o assunto da festa? Dá, eu tô muito curiosa. Ah, tá. Aí, gente, ela, tipo assim, é uma loucura, é uma festa dela. Então, muita gente, muita gente querendo falar com ela, e aí eu esperei. Por mim, eu já tava pulando em cima da cabeça dela, mas eu dei uma segurada no coração. Você ficou muito nervosa? Deu vontade de fazer xixi? Não, na hora não, porque eu tava real muito nervosa. Mas, tipo assim, eu tava pensando, eu tava com medo de incomodar. Porque eu já não fui convidada, eu tava ali dentro, então, meu medo muito era, tipo assim, meu, incomodar os outros. Mas eu tentei ser eu ao máximo. Tá. E aí, eu não tentei, tipo, chegar na hora e já pular, que nem eu queria mesmo em cima dela. Mas aí, eu esperei, esperei um povo primeiro falar com ela, a família dela, que tirou as fotos primeiro, e já fiquei ali na filhinha, pra tirar a foto. Aí, ela falou, Mari, você aqui, eu falei, é a sua Mari. Aí, eu falei até pra Poliana, falei pra todo mundo antes, que depois eu consegui falar com ela. Aí, ela falou, assim, não sei como você conseguiu entrar aqui, mas você tá aqui. Eu falei assim, é, sobre isso, eu sou a Ariana. E ela nasceu um dia depois de mim, só que anos antes, né? Tipo assim, eu sou dia 5 do 4, ela é dia 6 do 4. Falei assim, eu sou a Ariana, minha filha nasceu um dia antes de você. A gente é igual. Ela falou, a gente é igual. A gente é igual. Ela te entende. Sim, ela falou assim, por isso que você é desse jeito, é do mês de abril, não sei o que. Aí, a gente começou a começar. Gente, a Bia é Ariana, hein? Ela é. Meu, mas a Ariana, a maioria dos arianos tem um puxado, assim, de... Como fala? Bravura? Sei lá como é essa palavra. Grosseiro? Eu não sou desse jeito. Grosseiro. Tipo assim, tem muito... Gênio forte. Gênio forte. Gênio forte. Gênio forte, entendeu? Eu sou muito de boa. Meu, eu não sei. A minha mãe olha pra mim, eu morro de medo. Tremando a base, entendeu? Quando eu era pequena... Eu vou contar essa história, gente. Quando eu era pequena, quase apanhei por comida. Você é a Ariana também? Não, a minha mãe é de peixes. Ah, é a Pisciana. Pisciana, sim. Bem... Graças a Deus, né? Gente, vou tirar print. Ai, 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 ai. Eu vou tirar print. Que top, velho. Primeiro, no... Cadê? Eu nunca tinha chegado no primeiro. Isso é real, gente. Para que eu não me amava. Olha, gente. Mari não pode... Fui tirar print e bloqueei. Burra, né? Gente, que legal. O que que tá acontecendo, miga? É no de baixo? É no de baixo. Não. É no... Agora... Ai, tava perdendo no de baixo. O que? O povo tá gostando. Você tá com medo do povo não gostar? Ah, velho. Você é um pouco desesperada, né? Eu tenho medo de tudo. É a primeira vez que você fala ao vivo, assim? Ao vivo, é. E ainda mais ao vivo, né, minha filha? Que você fala alguma coisa errada. Apesar que eu sempre faço isso. Eu gravo story e eu não assisto story antes de postar. Então, se eu falei alguma coisa sem querer, eu só vou perceber quando eu responder. Mariana, apaga isso. E o povo vai ver as fotos e fala. Apaga isso aqui. Mariana, você falou merda. Eu já sou com a paga aqui, Mariana. Entendeu? Aí é desse jeito. Mas você foi no Massa Fera, no mate, né? Fui, mas é gravado, né? É gravado. Não é ao vivo, não. Mas é entrevista. É muito legal, gente. Eu me surpreendi positivamente. A maioria das pessoas... Não, a maioria eu não sei se eu me surpreendi negativamente com alguém. Acho que não. Você conheceu muita gente lá, né? Muita gente. Tinha muita gente lá, né?